O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vem dar-me paz e bem despachos, Vem dar-me águas tranquilas que me cheguem a vida. Vem dar-me paz e bem despachos, Por amor do seu nome. Vem andar que andasse pelo mar e na sogra da morte, Não terla e na paz. Tu estás comigo, tua mãe, teu gravado me consola. Não terla e na paz. Tu preparas com a mesa a presença de que me busquês Puxes minha cabeça, o olho, o meu palco se transforma O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Deitar-me mais em verdes passos e a minhas águas tranquilas Certamente minha bondade e a misericórdia E seguirão todos os dias da minha vida E alentarei na casa do Senhor, oh, 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 oh E alentarei na casa do Senhor, oh, 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 oh Amém